Tá chegando, 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 aí eu tô fera, só na pisada, no volume 1 Puxa Mauro Nanteca, esse é bom, é moral Para tudo, para tudo, para tudo, tudo aí A eu tô fera, tá chegando, eu vou botar pra sacudir Para tudo, para tudo, para tudo, tudo aí A eu tô fera, tá chegando, eu quero ver todos curtir Para tudo, para tudo, para tudo, tudo aí A eu tô fera, tá chegando, eu vou botar pra sacudir Para tudo, para tudo, para tudo, tudo aí A eu tô fera, já chegou, eu quero ver todos curtir Quando eu chego, ninguém fica parado, eu quero ver tu aprender E se o meu rebolado é na batida, no teclado, é no sol da guitarrinha Eu quero ver todos, eu só não balança, não sei parar Quando eu chego, ninguém fica parado, eu quero ver tu aprender E se no rebolado é na batida do teclado É não só da guitarrinha Eu quero ouvir todos dançando, balançando sem parar Dança e balança, curti no meu som O swing é diferente, cai de dentro, sangue bom Dança e balança, curti no meu som O swing é diferente, cai de dentro, sangue bom Dança e balança, curti no meu som O swing é diferente, cai de dentro, sangue bom Dança e balança, curti no meu som O swing é diferente, cai de dentro, sangue bom Eu misturei forró com pisadinha, olha só no que deu Deu certo, é nóis Para tudo, para tudo, para tudo, tudo aí Ai, eu tô fera, tá chegando, eu vou botar pra sacudir Para tudo, para tudo, para tudo, tudo aí Ai, eu tô fera, tá chegando, eu quero ver todos curtir Para tudo, para tudo, para tudo, tudo aí Ai, eu tô fera, tá chegando, eu vou botar pra sacudir Para tudo, para tudo, para tudo, tudo aí Ai, eu tô fera, já chegou, eu quero ver todos curtir Quando eu chego, ninguém fica parado, eu quero ver tu aprender E se novo, rebolado, é na batida, é no teclado, é no solo, a guitarrinha Eu quero ver todos, eu só não balançando sem parar Quando eu chego, ninguém fica parado, eu quero ver tu aprender E se novo, rebolado, é na batida, é no teclado, é no solo, a guitarrinha Eu quero ver todos dançando, balançando sem parar Dança e balança, curti no meu som O swing é diferente, cai de dente, sangue bom Dança e balança, curti no meu som O swing é diferente, cai de dente, sangue bom Dança e balança, curti no meu som O swing é diferente, cai de dente, sangue bom Dança e balança, curti no meu som O swing é diferente, cai de dente, sangue bom Aí eu tô feira, 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 só na pisadeira Ô Bruna, Bruninha, eu quero ficar com você Ô Bruna, Bruninha, fica comigo e deixa eu te fazer feliz Eu estou apaixonado por uma menina O nome dela é Bruna, só que ela não me quer Eu não sei mais o que passou pra ficar com ela Eu estou aqui doido só pra te fazer feliz Eu estou apaixonado por uma menina O nome dela é Bruna, só que ela não me quer Eu não sei mais o que passou pra ficar com ela Eu estou aqui doido só pra te fazer feliz Eu não sei mais o que passou pra ficar com ela Eu não sei mais o que passou pra ficar com ela Eu conheci ela na minha cidade Ela veio de Brasília pra dar um rolé Aqui na minha cidade foi assim que eu conheci Ela tava com a minha prima Eu desinformado sem saber Quem era ela? Quando eu descobri Não acreditei porque abonei a cunhada do meu primo Oh Bruna, Bruninha, eu quero ficar com você Oh Bruna, Bruninha, fica comigo e deixa eu te fazer feliz Oh Bruna, Bruninha, eu quero ficar com você Oh Bruna, Bruninha, fica comigo e deixa eu te fazer feliz Eita, essa história é verídica Aconteceu comigo, mas só que já sonhou Estou apaixonado por uma menina O nome dela é Bruna, só que ela não me quer Eu não sei mais o que faço pra ficar com ela Estou aqui doido só pra te fazer feliz Estou apaixonado por uma menina O nome dela é Bruna, só que ela não me quer Eu não sei mais o que faço pra ficar com ela Estou aqui doido só pra te fazer feliz Bruna, uma menina muito bonitinha Eu conheci ela na minha cidade Ela veio de Brasília pra dar um rolé Aqui na minha cidade foi assim que eu conheci Ela tava com a minha prima Eu desinformado sem saber quem era ela Quando eu descobri, não acreditei Porque a Bruninha foi nada do meu primo Quando eu descobri, não acreditei Porque a Bruninha foi nada do meu primo Oh Bruna, Bruninha, eu quero ficar com você Oh Bruna, Bruninha, fica comigo e deixa eu te fazer feliz Oh Bruna, Bruninha, eu quero ficar com você Oh Bruna, Bruninha, fica comigo e deixa eu te fazer feliz Oh Bruna, Bruninha, fica comigo e deixa eu te fazer feliz Essa nova dança Todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo dança Essa nova dança Essa menininha, ela gosta de dançar Essa menininha, ela gosta de mexer Essa menininha, ela faz o que quiser Em cima, nesse palco, ela vai se amarrar Amarrar, amarra, amarra, amar a menininha Em cima, nesse palco, balançando A Bruninha, balança, balança Pó, pode balançar Em cima, nesse palco, você vai gostar Mexe, 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 pó, pode remitir Em cima, nesse palco, você vai fazer Mexe, mexe, pó, pode remitir Em cima, nesse palco, eu quero ver tu aprender Aprende, aprenda o que eu vou gostar Se você aprender com você, quero dançar Aprende, aprenda o que eu vou gostar Se você aprender com você, quero dançar Dançar, dançar De r Ohhh Coladinho com você, eu vou dançar Dançar, dançar Meu corpo agarradinho e vai voltando, é pra quebrar Dançar, dançar De rstrong coladinho com você, eu vou dançar Dançar, dançar Meu corpo agarradinho e vai voltando, é pra quebrar Vai, vai, vão! Essa nova dança, todo mundo dança Essa menininha, ela gosta de dançar Essa menininha, ela gosta de mexer Essa menininha, ela faz o que quiser Em cima desse palco, ela vai se amarrar Essa menininha, ela gosta de dançar Essa menininha, ela gosta de mexer Essa menininha, ela faz o que quiser Em cima desse palco, ela vai se amarrar Amar, amar, amar a menininha Em cima desse palco, balançando A budinha, balança, balança, pó, pode balançar Em cima desse palco, você vai gostar Mexe, remete, pó, pode remexer Em cima desse palco, você vai fazer Mexe é mexe, pode mexer Em cima nesse palco eu quero dentro aprender Aprende, aprende o que eu vou gostar Se você aprender com você, quero dançar Aprende, aprende o que eu vou gostar Se você aprender com você, quero dançar Dançar, dançar E rosto coladinho com você, eu vou dançar Dançar, dançar De um corpo agarradinho e vai botar, não é pra quebrar Dançar, dançar De rosto coladinho com você, eu vou dançar Dançar, dançar De um corpo agarradinho e vai botar, não é pra quebrar Vai, 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 vai Ailton Fera chegou, viu? Só na pizzada Ailton Fera Fera Só na pizzada Ailton Fera Eita, cheguei na menina Ela me deu fora Aí depois de tempo, ela quis ficar comigo Mas só que agora não dá mais Eu fiz essa música pra ela, mais ou menos assim, ó Menina, eu não quero mais você Sai da minha cola e tenta me esquecer Menina, eu não quero mais você Sai da minha cola e tenta me esquecer Quando eu te queria Você não me quis Mas o mundo deu a volta agora que não quer sou eu Quando eu te queria Você não me quis Mas o mundo deu a volta agora que não quer sou eu Lembrar daquele dia que eu cheguei de você Você falou pra mim que eu não era pra você Você me humilhou, me chamou de pé rapaz Só porque eu não tinha nem moto e nem carro Mas agora estou por dentro, agora você me quer Eu não te quero mais, tô atrás de outra mulher Mas agora estou por dentro, agora você me quer Eu não te quero mais, tô atrás de outra mulher Não quero mais, não quero mais você Sai do meu caminho e vê se me esquece Não quero mais, não quero mais você Sai do meu caminho e vê se desaparece Não quero mais, não quero mais você Sai do meu caminho e vê se me esquece Não quero mais, não quero mais você Sai do meu caminho e vê se desaparece Agora que não quer sou eu, hein, tô em outra É aí o topé Menina, eu não quero mais você Sai da minha cola e tenta me esquecer Menina, eu não quero mais você Quando eu te queria, você não me quis Mas o mundo deu a volta agora que nunca sou eu Quando eu te queria, você não me quis Mas o mundo deu a volta agora que nunca sou eu Lembra daquele dia que eu cheguei de você Você falou pra mim que eu não era pra você Você me humilhou e me chamou de pé rapaz Só porque eu não tinha nem moto e nem carro Mas agora eu estou podendo, agora você me quer Eu não te quero mais, tô atrás de outra mulher Mas agora eu estou podendo, agora você me quer Eu não te quero mais, tô atrás de outra mulher Não quero mais, não quero mais você Sai do meu caminho e vê se me esquece Não quero mais, não quero mais você Sai do meu caminho e vê se desaparece Não quero mais, não quero mais você Sai do meu caminho e vê se desaparece 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 Fé, sol na bisa da Rebola, mulherada, pode rebolar No swing do Ailton Fé, é fácil de dançar Rebola, mulherada, pode rebolar No swing do Ailton Fé, é fácil de dançar Rebola pra lá, rebola pra cá Nesse vai e vem, não tem hora pra parar Rebola pra lá, rebola pra cá Nesse vai e vem, não tem hora pra parar Esse swingado vai te contagiar Até quem tá de fora vai querer dançar Esse swingado vai te contagiar Até quem tá de fora vai querer dançar Rebola pra lá, rebola pra cá Nesse vai e vem, não tem hora pra parar É bola pra lá, é bola pra cá Nesse vai e vem, não tem hora pra parar É bola pra lá, é bola pra cá Nesse vai e vem, não tem hora pra parar É bola pra lá, é bola pra cá Nesse vai e vem, não tem hora pra parar Nesse swingado vai te contagiar Até quem tá de fora vai querer dançar É bola pra lá, é bola pra cá Nesse vai e vem, não tem hora pra parar É bola pra lá, é bola pra cá Nesse vai e vem, não tem hora pra parar É bola pra lá, é bola pra cá Nesse vai e vem, não tem hora pra parar É bola pra lá, é bola pra cá Nesse vai e vem, não tem hora pra parar Ai, um do ferá, ferá, só na pisade Tá difícil pra mim, amor Me ajudar a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espinho para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajudar a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Me chamo de vagabundo porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Tá difícil pra mim, amor Me ajudar a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espinho para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajudar a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Me chamo de vagabundo porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não deixa, só mãe me xingar Mas eu te amo demais, menina Menina É paixão pra mais um metro Aí eu tô perto No melhor do corpo pisado Um abraço pra Mateus Oliveira Produções Puxa e mais alguma tese Tá aqui tá gostoso, tá aqui tá legal Vem curtir a night aqui comigo Tá aqui tá gostoso, tá aqui tá legal Vem curtir a night aqui comigo Ailton Fera Fera Só o Nabi sabe Vem Rafaela, Daniela pra cá Vem curtir a night junto com Ailton Fera Vem Juliane e Jocimara também Junto com Ailton Fera não tem pra ninguém Vem Rafaela, Daniela pra cá Vem curtir a night junto com Ailton Fera Vem Juliane e Jocimara também Junto com Ailton Fera não tem pra ninguémек Derço Forró aqui não é pipeline Eu boto mesmo um pra lascar Hoje aqui na night eu quero vir todos dançar Forró aqui não é obligation Eu boto mesmo um pra lascar Hoje aqui na night eu quero vir... Pois aproveito que a night é nossa É nossa, vamos curtir Pois aproveito que a night é nossa É nossa, vamos se divertir Pois aproveito que a night é nossa É nossa, vamos curtir Pois aproveita que a night é nossa, é nossa, vamos se divertir Tá que tá gostoso, tá que tá legal, vem curtir a night aqui comigo Tá que tá gostoso, tá que tá legal, vem curtir a night aqui comigo Tá que tá gostoso, tá que tá legal, vem curtir a night aqui comigo Tá que tá gostoso, tá que tá legal, vem curtir a night aqui comigo Puxa mal na tecla, esse é bom, é moral Vem Rafaela, Daniela pra cá Vem curtir a Nath junto com a Iutofera Vem Juliane e o Simara também Junto com a Iutofera não tem pra ninguém Vem Rafaela, Daniela pra cá Vem curtir a Nath junto com a Iutofera Vem Juliane e o Simara também Junto com a Iutofera não tem pra ninguém Forró, aqui não é problema, eu boto mesmo pra lascar Hoje aqui na Nath eu quero ver todos dançar Forró, aqui não é problema, eu boto mesmo pra lascar Hoje aqui na Nath eu quero ver todos dançar Hoje aproveito que a Nath é nossa É nossa, vamos curtir Pois aproveito que a Nath é nossa É nossa, vamos se divertir Pois aproveito que a Nath é nossa É nossa, vamos curtir Pois aproveito que a Nath é nossa É nossa, vamos se divertir Tá que tá gostoso, tá que tá legal Vem curtir a Nath aqui comigo Tá que tá gostoso, tá que tá legal Vem curtir a Nath aqui comigo Tá que tá gostoso, tá que tá legal Vem curtir a Nath aqui comigo Tá que tá gostoso, tá que tá legal Vem curtir a Nath aqui comigo Ai, um tom fera Só na pizza Só na pizza Pode sacudir e balançar sem dó Rebola e requebre e ver conosco é bem melhor Pode sacudir e balançar sem dó Rebola e requebre e ver conosco é bem melhor Toma, 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 toma descarada Toma, 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 toma pisadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 eu quero ver você mexer Toma, 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 toma descarada Toma, 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 toma pisadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 eu quero ver você mexer Quando eu chego as mulherada pira Pira no meu som Quando eu chego as mulherada, pira, pira e começa a dançar Olha só como é, olha só meu irmão Quando nós toca as mulherada, sai do chão Olha só como é, olha só meu irmão Quando nós toca as mulherada, sai do chão Toma, 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 toma descarada Toma, 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 toma pisadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 eu quero ver você mexer Toma, 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 toma descarada Toma, 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 toma pisadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 eu quero ver você mexer E aí eu tô fera, e o melhor do forró pisado Pode sacudir e balançar sem dó Rebola e requebre e ver quando as que é bem melhor Pode sacudir e balançar sem dó Rebola e requebre e ver quando as que é bem melhor Toma, 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 toma descarada Toma, 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 toma pisadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 eu quero ver você mexer Toma, 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 toma descarada Toma, 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 toma pisadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 eu quero ver você mexer Quando eu chego as mulherada, pira Pira no meu som Quando eu chego as mulherada, pira Pira e começa a dançar Olha só como é, olha só o meu irmão Quando nós toca as mulherada, sai do chão Toma, 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 toma Descarada Toma, 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 toma pisadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 eu quero ver você mexer Toma, 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 toma descarada Toma, 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 toma pisadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 eu quero ver você mexer Ai, eu tô feira, feira, só na pisada Ai, eu tô feira, feira, só na pisada Olha nóis aqui, olha nóis aqui Onde nóis chega nóis, bota é pra subir Olha nóis aqui, olha nóis aqui Onde nóis chega nóis, bota é pra descer Olha nóis aqui, olha nóis aqui Onde nóis chega nóis, bota é pra subir Olha nóis aqui, olha nóis aqui Onde nóis chega nóis, bota é pra descer Desce e sobe e não para de dançar Mexendo seu corpo pra lá e pra cá Desce e sobe e não para de mexer Dessa mulherada que eu quero ver Desce e sobe e não para de dançar Mexendo seu corpo pra lá e pra cá Desce e sobe e não para de mexer Dessa mulherada que eu quero ver Vem mulherada, vem mulherada Chega mais pra cá, chega mais pra cá Vai mulherada, vai mulherada Não para de dançar, não para de dançar Vai mulherada, vai mulherada Desce e sobe e vai subindo devagar Vai mulherada, vai mulherada Não para de dançar, não para de dançar Olha nóis aqui, olha nóis aqui Onde nóis chega nóis, botei pra subir Olha nóis aqui, olha nóis aqui Onde nóis chega nóis, botei pra descer Olha nóis aqui, olha nóis aqui Onde nóis chega nóis bota é pra subir Olha nóis aqui, olha nóis aqui Onde nóis chega nóis bota é pra descer Desce e sobe e não para de dançar É cheio do seu corpo pra lá e pra cá Desce e sobe e não para de mexer Dessa mulherada que eu quero ver Desce e sobe e não para de dançar É cheio do seu corpo pra lá e pra cá Desce e sobe e não para de mexer Dessa mulherada que eu quero ver Vem mulerada, vem mulerada Chega mais pra cá, chega mais pra cá Vai mulerada, vai mulerada Não para de dançar, não para de dançar Vai mulerada, vai mulerada Desce e sobe e vai subindo devagar Vai mulerada, vai mulerada Não para de dançar, não para de dançar Ai, então fé, fé, só lápis sabe Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou E se arruma outra desculpa, porque essa não coube Fica dizendo por aí, que já está de novo amor Mas a realidade é outra, é o seu pensamento estou Entrega, fingindo, se a promossa que ele te dá prazer Se liga, ou bem, o teu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, se a promossa que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Pra que dizer que é o fim? Se você sabe que não acabou, se arruma outra desculpa Porque essa não coube, fica dizendo por aí, que já está de novo amor Mas a realidade é outra, é o seu pensamento estou Se entrega, fingindo, se a promossa que ele te dá prazer Se liga, ou bem, o teu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, se a promossa que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Se entrega, fingindo, se a promossa que ele te dá prazer Se entrega, fingindo, se a promossa que ele te dá prazer Me ouça, me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você É paixão pra mais um é Ai, então, fé, 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 só na pisa Arruma um periguete, pô, pode arrumar Logo eu estou passando aí com meu carrão pra te pegar Arruma um periguete, pô, pode arrumar Logo eu estou passando aí com meu carrão pra te pegar O meu carro é muito bom, turbinado pra valer Quando elas andam no meu carro, elas falam assim O meu carro é muito bom, turbinado pra valer Quando elas andam no meu carro, elas falam assim Solta o som aí, solta o som aí Carro sem som, não dá pra curtir Solta o som aí, solta o som aí Carro sem som, não dá pra curtir Eu meto o dedo no volume, vou metando essa en dó Se elas querem assim, então toma Eu meto o dedo no volume, vou metando essa en dó Se elas querem assim, então toma Então toma, então toma Então tom, se você gosta de forró Então toma, então toma, então toma O som do meu carro é estourado Então toma, então toma Que você gosta de forró Então toma, então toma, então toma O som do meu carro é estourado Arruma periguete, pô, pode arrumar Logo eu estou passando aí com meu carrão pra te pegar O meu carro é muito bom, turbinado pra valer Quando elas andam no meu carro elas falam assim O meu carro é muito bom, tô binado pra valer Quando elas andam no meu carro, elas falam assim Solta o som aí, solta o som aí Calça em som, não dá pra curtir Solta o som aí, solta o som aí Calça em som, não dá pra curtir Eu meto o dedo no volume, vou metando essa em dó Se elas querem assim, então toma Eu meto o dedo no volume, vou metando essa em dó Se elas querem assim, então toma Então toma, então toma Então toma, se você gosta de forró Então toma, então toma Então toma, o som do meu carro é estourado Então toma, então toma Se você gosta de forró Então toma, então toma Então toma, o som do meu carro é estourado Eu tô feliz, só na bizadeza Quero estar agradecendo meu amigo Bebendo fica à vontade Terra de gente bonita Que tem seu valor Só gente não tem besteira A gente chama na versão Se tem forró de verdade Aumenta o som do faredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Só gente não tem besteira, a gente se chama na versão Se tem porra de envergada, aumenta o som do paredão A galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior, é foda Respeita bebê que pra curtir não tem hora A galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior, é foda Respeita bebê que pra curtir não tem hora Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Só gente não tem besteira, a gente se chama na versão Se tem porra de envergada, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Só gente não tem besteira, a gente se chama na versão Se tem porra de envergada, aumenta o som do paredão A galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior, é foda Respeita bebê que pra curtir não tem hora A galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior, é foda Respeita bebê que pra curtir não tem hora Vem andar na minha vez, mulherada Eita, pensa no bis, tu vi nada Vem andar na minha vez, vem andar na minha vez, vem andar na minha vez 125, vem andar na minha vez, vem andar na minha vez, vem andar na minha vez 125, a minha vez é baixinha, turbinada pra valer Quando eu ando na minha vez, as mulherada falam assim Não sou eu andar, deixa eu andar, deixa eu andar na minha vez, deixa eu andar na sua vez Não sou eu andar, deixa eu andar, deixa eu andar na sua vez Só se for agora, só se for agora Só se você pilotar a minha bis Só se for agora, só se for agora Só se você for na frente e eu atrás Só se for agora, só se for agora Só se você pilotar a minha bis Só se for agora, só se for agora Só se você for na frente e eu atrás Aí eu tô feira, feira, só na pisada Vem andar na minha pis, vem andar na minha pis, vem andar na minha pis É baixinha, turbinada pra valer, quando eu ando a minha pis, as mulherada falam assim Eu sou eu andar, eu sou eu andar, eu sou eu andar, eu sou eu andar na sua pis Eu sou eu andar, eu sou eu andar, eu sou eu andar na sua pis Só se for agora, só se for agora, só se você pilotar a minha pis Só se for agora, só se for agora, só se você for na frente e eu atrás Só se for agora, só se for agora, só se você pilotar a minha pis Só se for agora, só se for agora, só se você for na frente e eu atrás Pensa numa biscovinhada, essa é boa, hein? 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 Hoje vai ter farra, hoje vai ser bom Já tá tudo preparado, garçom e DJ Pensa numa biscovinhada, essa é boa, hein? Pensa numa biscovinhada, essa é boa, hein? Pensa numa biscovinhada, essa é boa, hein? Pensa numa biscovinhada, hein? Pensa numa biscovinhada, essa é boa, hein? Pensa numa biscovinhada, hein? É nóis, tamo junto, garoto Pensa numa biscovinhada, hein? 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 Pessa numa biscovinhada, hein? Ailton Fera Fera Só na pisada